Inverter as mãos! O que é esse? Ai, senhor! Oh, o dobro da veracidade! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Musicalidades! Hoje a gente está estreando um quadro novo, que é fazer uns desafios com convidados. E hoje a gente trouxe o Lucas Vieira. Pra fazer esse desafio com a gente. A gente pegou essa ideia do canal To Set Violin. Tá link aqui na descrição se você quiser ver os vídeos que eles fazem desse jeito também. É, eles são um canal voltado pra músicos clássicos e é bem em tom humorístico. Então como é que vai ser esse desafio? A gente tem dois saquinhos aqui. Um com cinco músicas e outro com alguns desafios. E o Lucas vai sortear a música e o desafio e vai fazer. Simples assim. Então, primeiro, sorteia a música aqui. Tira aí. Ai, eu tô com... Qual é a música? Eu já posso saber a música? A gente tem que mostrar pro pessoal. Ponce, tema variado e final. Se não pôr, cá corta. Tá aí o desafio. Tá aí o desafio? Ah, é agora. Polegar e um dedo na mão direita. Ele vai ter que tocar essa música usando o polegar e um dedo na mão direita. Só. E a música começa com acordes. Que maravilha. Bora lá. Calma, então aqui eu posso fazer isso aqui. É, você pode usar o polegar e o dedo que você quiser. Qualquer outra coisa a gente joga o balão de água na sua cara. Ah, os violonistas que conhecem a música, por favor. Se viram. Tá. Então ela começa aqui. Pensiona. Ih, o som é o dedo meio que eu vi. Ah, desculpa. É difícil. Ah, foi bem. Até que rolou, hein? Quer tocar como seria a música pra gente ouvir agora? É um pouquinho diferente. Como seria a música, assim? Com todos os dedinhos. Com todos os dedos. Até que você saiu bem com o desafio. Um dedo, um dedo. Tá, próximo, próximo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música. Tirei. Eu tenho que mostrar pra você e pra câmera. Nossa, tá legal. Tá ligado, assim. A música que saiu foi Torbila Lobos de Choro, número 1. Olha lá, olha lá. Desafio, desafio. Agora que eu vou partilhar. Ai, Anny, tá no fundo. Ai, desculpa. Aqui. Oh, o dobro da velocidade. No dobro da velocidade. Ela tá em quê? Então você vai primeiro tocar pra gente como seria um pedacinho na sua velocidade normal. Na velocidade normal. E aí depois você faz o desafio. Depois, tá bom. Como é a música na velocidade normal. Ai, tá. Ela é... Ah, de boa. Essa é a velocidade. Ai, tá. Taca, taca, tata, 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 tata. Ai, senhor. Ai, senhor. Ai, tá. Perdi. Pode continuar, se quiser. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Desculpa. Ai, será que eu não sei. Mas assim é mais legal. Mas assim é mais legal. Tá, tá. Beleza. Próximo desafio. Ai, próxima música. Pablo. Pablo, qual é a música? A música... A música... Beleza. E aí, valendo? Tem mais vida. Esse é o hino nacional. Nossa vida mais amores. Em cism... Em baixo. Mais prazer, eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. Tá interpretando? Minha terra tem palmeiras. Que tais não encontro eu cá. Eu cismar sozinho a noite. Mais prazer, eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra. Sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores. Que não encontro por cá. Sem quinda a viste. Sem que ainda a viste as palmeiras. Onde canta o diáxu sabiá. Conseguiu. De primeiros cantos. Ah, tem que combinar a música com o poema. Ah, tem que combinar a música com o poema. É visível, né? Dá uma palhinha da música sem a sua linda voz. Ok. Só pra pessoa, os pessoal conhecerem a música. A música é aqui. A música é a música com o poema. E até aqui. Tá ótimo. Eu prefiro com o poema. É mais difícil do que parece Próximo Ai, agora eu não faço ideia do que são os desafios Saiu a música Tem mais uma só, né? Saiu a música, ai meu Deus A música é o Berkley Sonatina Opus 51 Desafio Desafio, tá aqui no cantinho Tá acabando o desafio É, ai, do fim pro começo Do fim pro começo Em vez de dar capo a fina, é da fina a capo O que eu faço? Então, do fim pro começo não significa que vai ser Da nota pra cá Mas de um compasso pro outro Até, entendeu? Ai Tá bom, tá bom Vai ficar esquisitíssimo Vai ficar esquisitíssimo Isso não é fácil Vai que a música fica linda do fim pro começo Tá, mas é do compasso Não é do tempo Isso, é do compasso Pode ser devagarinho a primeira vez? Como você desejar A gente vai ficar esquisitíssimo Vai ficar esquisitíssimo Vai ficar esquisitíssimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desafio. Gente, deixa passar. Desafio. Desafio que eu faço com os estudos do carcasse. Inverter as mãos. Eu queria esse. Eu queria esse. Eu te ajudo. Olha como eu sou bem solícita. Obrigado, Ju. Agora você é canhoto. Peraí, que eu tô no momento aqui. Nossa, e tem unhas nessa mão. Eu só queria dizer isso. O violonista usa unhas. Inverter a mão. Começa com um acordezinho aqui. Peraí. Tem que ser os três tês na mesma casa. Gente, se ele conseguir fazer o primeiro compasso, eu já bataria. Peraí. Olha, conseguiu. Um compasso. Um compasso inteiro foi. A importância da unha, a gente não leva a sério até esse momento. Tudo bem. Nossa. Agora você pode tocar a música normal para as pessoas entenderem o que é isso. Como eu sou sua guia na vida real? Tá. Agora com a mão aqui. Nossa, eu sou para o mundo, né? Tá bom, tá bom. Acesse aí, vem, Lucas. O público bate palmas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse novo quadro e querem ver mais desafios, deixem aqui nos comentários e se inscreve aí no canal, né? Para a gente continuar esse trabalho. Tchau. Tchau. E muito obrigada, Lucas. Caraca, invertei as mãos. Tá difícil. Lê de trás para frente. Eu acho. Como foi essa experiência para você? Diferente, diferente. Você é um violonista melhor agora? Agora eu sou obdestro. Super habilidades inúteis que a gente fez assim você testar agora. É isso, gente. Agora ele consegue um emprego novo recitando e cantando.